Eu sou da república, eu sou de grupo, e o meu grupo já tá de luto Você vai aguentar o babulo, você vai aguentar o de culo Vejo fumado, eu tô a dor do seu pescoço, tô com mal de bunda Não precisas de convite, o pato pula o muro Eu nasci na maica, quase na comarca Eu tô com sede de uma fama, mas tô no presídio Mami fez a renda? Mona me abre o olho E os pastores lá na igreja só falam dos outros Quando é feito e com o pecado, sempre é ser o vosso Sou filho do gueto, vai agitar a city Porque isso não é barra, isso é uma praga que a minha fome deu Isso não é barra, isso é uma praga que a minha fome deu Eu nasci só pra te cumprir Só que eu sou pra te cumprir Eu nasci só pra te cumprir Só que eu sou pra te cumprir Cantar cê treme, ou cantar cê trafé Cantar cê treme, ouve se acê trafé Com base Eu nasci só pra te cumprir E os pastores que eu sou pra te cumprir Cantar cê treme, cantar cê trafé Cantar cê treme, ouve se acê trafé Óve se acê trafé com base Posso chegar com uma catra mancada, denuncia a polícia que não tão dormia Cortou o carro, soltou o chabulino, é matemático, eu tenho essas métricas Sofro, preciso desfragar o mais MEDE MEDE BULLE, 02 FUNGO, é uma das minhas brincadeiras com o Claudio Foi sem querer, se vocês receberem da boa, o irmão sem querer DJ Claudio, você tá teimoso Eu nasci só pra te cumprir, só que sou pra te cumprir Eu nasci só pra te cumprir, só que sou pra te cumprir Eu nasci só pra te cumprir, eu tô aqui só pra te cumprir Eu nasci só pra te cumprir, eu tô aqui só pra te cumprir Cantar sem crime ou cá da ser trofeco a volta Isto sem crime ou based a ser trofeco bem Eu nasci só pra te cumprir, só que sou pra te cumprir Eu nasci só pra te cumprir, cá da ser crime Cantar sem trofeco a volta, diz que é ser crime Ób numéro 4, você tá teomundo Máfia Chata Essa é aquela voz mais em cima do beat, tá vendo aquela que você ouviu a dizer Quem representa sou eu, apesar dos apesar, pode até não querer Mas eu não sou eu Eu nasci só pra te cumprir, isso aqui é só pra te cumprir Eu nasci só pra te cumprir Catacentrime, 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 catacentrime Eu nasci só pra te cumprir, isso aqui é só pra te cumprir Bexey, Bexey, Bexey Bexey, Bexey Bexey, Bexey Ouviste a cê trafico vende, ou nasci só pra te cumprir, 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 cada cê crime, cada cê trafica foi vinte e tem crime, ouviste a cê trafico vende. Mbepro Music, to contigo meu irmão.